Com alegria, a Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara abre as portas do seu templo para mais um concerto do espaço cultural. E hoje nós temos a presença dos pianistas José Luiz de Aquino e Mitiko Miyajima. É um belíssimo programa que eles vão apresentar, vocês ficarão encantados com a beleza desse programa. Saúde ao público que nos acompanha pela internet, sua presença sempre que possível vem estar conosco, será um prazer recebê-los em nosso espaço. Eu peço ao público que silencie seus celulares, este programa é transmitido ao vivo, para que não haja interferência. Gostaria de pedir também ao público que está sentado ao fundo, venham à frente, que músico, pianista, qualquer instrumentista goste do aconchego do público. Por gentileza, se puderem vir mais à frente, agradeço. A todos um bom concerto. Obrigado. 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 Amém. 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 Boa noite a todos. Obrigada por nos convidar para o evento de hoje. E parabéns por este 20º aniversário do Espaço Cultural. Desta vez, farei um dueto com o professor Aquino, meu professor de órgão e concertista. Você pode pensar, mesmo sendo organista, ele toca piano? A resposta é sim. Antes de tocar alguma música no órgão, o professor ensaia primeiro no piano. Por isso, ele gentilmente aceitou meu pedido desta vez. Hoje apresentaremos obras a quatro mãos de vários países europeus. Em alguns casos, as músicas surgiram primeiro na versão orquestral e depois foram arranjadas para quatro mãos. É como a gente tocou agora, duas peças de barra. Em outros casos, o que aconteceu foi o inverso. A próxima música é uma valsa, obra do georgiano armênio, Katia Turian, em forma de cinco peças para a orquestra, compostas para o drama baile de máscaras. É uma música com encanto místico e misterioso, que dá a sensação de que você já a ouvir em algum lugar antes. Vamos lá. 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 Amém. 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 A última vez que me apresentei aqui foi em março de 2020. Uma semana depois, a pandemia global foi oficialmente anunciada e entramos em quarentena. Quatro anos e quatro meses se passaram desde então. Passou muito rápido, não é? Então, como vocês passaram esse período? Vou contar o que aconteceu comigo neste tempo. Nos últimos quatro anos, sinto que nós também conseguimos sobreviver buscando alternativas. Como, por exemplo, manter distância social e usar máscaras. Agora vou contar a minha história. Foi diagnosticada com câncer de mama em estágio no final de 2021. E até abril deste ano, passei por um total de quatro cirurgias, incluindo a remoção de partes relacionadas e também fiz radioterapia. Felizmente, agora estou com apenas uma medicação e sigo em observação. Graças a Deus. Obrigado. Deus sempre enviou as pessoas certas e me ajudou de várias maneiras. Não vou entrar em detalhes aqui porque levaria mais tempo do que a música. mais uma coisa que eu posso dizer é que, durante este período, mensagens, palavras, sinais de visões de Deus foram dadas todas as vezes e consegui superar essa aprovação. Eu sou muito grata pelo poder da oração, da intercessão e da palavra de Deus. E, mais especificamente, cito Isaías 43, 1. Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome. Quando recebi esse texto bíblico, me convenci de que Deus se lembra do meu nome, sempre me chama e estou entre as pessoas que recebem tanto amor de Deus. Contudo, não sou capaz de responder plenamente a esse amor. E há algumas partes desagradáveis de mim que entristecem Jesus. A experiência do câncer de mama nos últimos dois anos deu-me a oportunidade de me sentir mais próxima de Jesus e olhar para mim mesma. As próximas músicas são uma canção de Ninard e Miao, de Sweet Dolly, do compositor francês Forré. Dolly é o apelido de Helene, uma menina de família Bardac, com quem Forré tinha amizade. E a Sweet é uma coleção de canções enviadas a ela todos os anos, em seu aniversário. A segunda música Miao foi tirada do seseio de Dolly ao chamar seu irmão, não de gato, pronunciado Muxao, como Miao. Neste momento, eu me sinto como uma criança em paz ouvindo uma canção de Ninard nas mãos de Deus. Música 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 Precisei aprender, então, decidir ingressar no curso de Extensão e Interpretação Organística do Departamento de Música da ECA, USP, em 2021. Eu me inscrevi neste curso e conheci o professor Aquino. No início, as aulas eram online, mas sempre me deixavam satisfeita. Além disso, quando nos encontramos nas aulas presenciais, eu estava tendo dificuldades com o órgão Hammond da igreja. Então, fiquei surpresa ao saber que o professor o tocava tão maravilhosamente bem. Com certeza, né? Não pude acreditar que estávamos tocando o mesmo instrumento. Sabia? Nossa, bem diferente mesmo. Desde então, ele tem tocado comigo de vez em quando nos curtos e, gentilmente, aceitou tocar o Quatro Mãos desta vez. Muito obrigada, professor. Espero que sou verdadeiramente grata. É, conversamos muito bastante, né? É bastante mesmo. Então, gostaria de terminar falando sobre as outras músicas. Outras músicas, né? A primeira é uma peça de dança eslava do compositor tcheco, Dovo Jacques. E, em seguida, é uma coleção de quatro peças curtas do compositor francês Dovici. Espero que você goste das ricas melodias da canção folclórica tcheca e das melodias e harmonias elegantes do impressionismo francês. Ambas as obras foram, originalmente, compostas para quatro mãos no piano, mas também foram arranjadas para orquestra. Uma palavra final. Assim como Greg não ficou satisfeito com uma obra e a modificou, quando as coisas não saírem do jeito que queremos, que possamos aceitá-las, e Deus sempre proverá uma alternativa. Ele lhe dará uma solução ou lhe fornecerá outro caminho. Além disso, assim como Deus me ama, você também é amado de uma forma especial por Deus. Espero que você ande e desfrute do tempo com esse Deus, tanto quanto puder. Obrigada. 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 Que programa lindo. Meu Deus do céu. Que maravilha. Lindíssimo, lindíssimo. Belas peças vocês escolheram E muito interessante que vocês passaram vários períodos da música Barroco, foram para o moderno Moderno de novo Depois vocês pegaram a ligação entre o romantismo e o modernismo Que foi com o Fouret Voltaram para o romântico e vieram para o impressionismo Olha que repertório vasto que vocês percorreram Lindíssimo, lindíssimo E aí fecharam com essa música maravilhosa É a morte do cisne, não é? É o cisne Isso Carnaval dos animais Exatamente, é isso daí Maravilhoso Parabéns e muito obrigada Muito obrigada Outra coisa interessante É que a perfeição com que vocês tocam Dá a sensação de que é um pianista tocando E não quatro mãos Tal a perfeição de entrosamento Não tem um mais ou menos Ou, como foi o meu comentário, buracos Mas a ligação é perfeita Parece que é um pianista tocando Também aqui no... Dá licença Eu sou um pianista Estou me atrevendo a tocar piano Com certeza Eu sou um organista de formação Antigo Foi minha aluna E em 2000 e... 2021 2021 E depois disso Nós não nos separamos mais Estamos sempre tocando juntos Na igreja Órgão e piano E aí inventamos de tocar piano A quatro mãos Acho que já está dando certo, não é? Eu já fazia muito tempo que eu não tocava piano Então estou retomando aos poucos É muito diferente, não é? O piano é básico para qualquer instrumento de teclado Mas é muito diferente a abordagem A forma de tirar o som, de cantar e tudo mais Então é um desafio sempre, não é? O piano é um instrumento muito difícil Temos aí pianistas aí na plateia E é um instrumento difícil E cada instrumento responde de uma maneira Então quando nós chegamos aqui hoje Para fazer amizade com esse aqui Demorou um pouquinho A gente tem que ir descobrindo Como tocar, como tirar som e tal Mas é isso Obrigado pela presença Obrigado pela oportunidade De tocarmos aqui Um prazer E quem sabe até a próxima, não é? Mitico não quis falar Mas nós estamos dedicando esse concerto Em primeiro lugar, a nossa saúde Pedindo a Deus as graças Através da música Que nos mantenha em pé Mitico e eu também estou com os meus probleminhas A gente passa dos 60 Acho que é normal ter uns problemas de saúde Faz parte Mas aí pensamos assim A gente vai dedicar Que as nossas mães ouçam lá do céu Essa música E que recebam com muito carinho A Mitico e a minha também Está bom? Obrigado Parabéns As portas do espaço cultural Estão abertas Para vocês Todas as vezes que vocês quiserem Retornar com um belíssimo programa Estão abertas A próxima vez um órgão Piano e órgão Boa Sim, com certeza Convidaria Dudu É, Romeno É um grande violinista Para atender vocês Aplausos Aplausos Muito obrigado 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 Aplausos 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 para encerrar queria tocar outra música será que eu e 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 Amém. 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 Obrigada, nos vemos no próximo programa. Até o mês que vem. Tchau, gente. Obrigada, obrigada.